A delegação esportiva da cidade de Piuí na modalidade de Karatê participou dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o Geng de 2023, na cidade de Uberaba neste último final de semana, como noticiamos aqui no programa do Meio Dia. A equipe de Piuí contou com a participação de sete atletas e no final do evento fechou a competição com duas medalhas de ouro, uma medalha de prata e duas medalhas de bronze. Foram mais de 6 mil atletas de 1.012 escolas públicas e privadas de Minas Gerais. 277 cidades e 14 diferentes modalidades esportivas estiveram presentes neste evento. Bem, as atletas piuíenses Isadora Beraldo do Losango e Maria Júlia do Perfil, ambas campeãs mineiras de 2023 em suas respectivas categorias, protagonizaram uma das finais mais emocionantes dos Jogos Escolares de Minas Gerais. Dessa vez, Isadora Beraldo levou a medalha de ouro e Maria Júlia a medalha de prata. A diferença entre as duas foi de apenas 4 décimos. Isadora marcou 21,4 pontos e Maria Júlia 20. Isadora Beraldo também levou a outra medalha de ouro da delegação piuíense, sagrando-se campeã na modalidade catá. O técnico e professor Hernani Mello acompanhou a delegação e se disse extremamente feliz com os resultados, sendo que além dos dois ouros de Isadora e da prata de Maria Júlia, Lucas Talassimão Mello ficou com bronze no catá e Lucas Landim com bronze no comitê. Já no catá, Lucas Landim ficou com a quinta colocação. Bem, com o resultado alcançado no Geng, Isadora Beraldo agora se classificou para disputar o Jebes 2023, que é os Jogos Escolares Brasileiros, que acontecem em novembro na cidade do Rio de Janeiro.